Sim, a resposta é sim, mas aí que dá um mas. Desde que você tenha base para fazer isso. Nós recomendamos o seguinte, sempre que você vai tirar uma música, para que você trabalhe com autenticidade, que você não faça a cópia daquela música. Estou dizendo para você copiar. Algumas músicas estão liberadas, algumas músicas você pode fazer isso. Se você quiser ter a identidade, manter a identidade, é importante que na maioria das músicas você crie uma versão sua. Que não quer dizer que você vai alterar 100% da música. Não quer dizer isso. E também não quer dizer que você vai encher de firula. Quer dizer também que você vai deixar ela quadradona. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque na verdade quando você quer criar uma identidade, você deve seguir uma linha, digamos que de acordo com os seus aspectos, com aquilo que você sente. Então, isso quer dizer que é com os conceitos que você aprendeu, mas que você mais gosta. Entendido? Então, tem algum tipo de floreio que eu mais gosto, é uma característica minha de tocar. Isso acaba criando uma digital, digamos assim, para a música. Então, sempre que eu ensino as pessoas a criar a identidade na música, eu digo que sim, você tem que alterar a música. Mas a raiz dela deve ser a mesma. A identidade da música deve ser mantida. Porém, a forma de expressar ela vai ser mais individualizada. Agora, com relação a essa questão de alterar alguma coisa, o que eu indico? Para quem está iniciando, eu indico que você retire algumas coisas. Eu indico que você não fique colocando todos os detalhes, tentando tocar todos os detalhes. Porque dependendo da música, você vai gastar muito tempo e energia treinando isso, sendo que você ainda não tem base para isso. Então, não estou dizendo que você não deve tirar essa música, não deve tocar ela. Você deve tocar ela sim, mas você tem que assumir que ainda não tem a base para você fazer arranjos equivalentes ao da música. O que eu quero dizer com arranjos equivalentes? Que estejam no mesmo grau técnico. Se eu assumo que eu não preciso ter o mesmo grau técnico, que eu não preciso tocar igual, que eu não preciso copiar, aí está tudo tranquilo, desde que você siga os padrões de harmonia. Enfim, desde que a música não fique dissonante, que não tenha tanta... Enfim, como é que eu vou te explicar isso? É bem técnico, mas vou explicar com uma forma mais fácil. Para que a música não fique estranha. Porque às vezes você pode colocar outras escalas que se encaixam com o tom da música, mas tem escalas que não se encaixam. Tem famílias. Se estiver dentro da família, tudo bem, mas se não estiver dentro da família, estiver longe, pode acontecer que você colocar alguma coisa lá e utilizar, às vezes, uma nota que sobrou, uma nota que está muito longe. Então, por isso é importante que você tenha a base para você fazer essas mudanças. É importante que você continue, sim, treinando a sua base. Dando um passo atrás e revendo se você realmente está conseguindo. Se você realmente está fazendo certo ou se você tem que melhorar alguma coisa. A grande maioria das vezes você tem que mudar alguma coisa. Então, isso eu chamo de humildade para o músico. Porque às vezes o músico aprende a parte inicial e nunca mais quer voltar nela. E isso é a coisa mais errada que acontece. Você tem que voltar nela, sim. É como se eu estivesse lendo um livro. A cada vez que eu leio esse livro, a minha conotação sobre ele vai ser diferente. Então, é a mesma coisa com relação a uma metodologia de base. Você vai aprender os conceitos básicos novamente. Agora que você já toca mais, que você já tem firmeza, você já tem mais percepção musical. E você volta lá naqueles conceitos iniciais, conceitos mais básicos, com atenção, as chances são que você vai aprender muito mais. Você vai voltar na base e vai reforçar ela. Aí você vai conseguir fazer coisas melhores, cada vez mais em cima dessa estrutura. É uma estrutura mesmo que você tem que criar. Você não vai necessariamente só tocar por tocar, pegar ali uma partitura e tocar todas as notinhas simultaneamente, como é na música. Por quê? Porque você só está reproduzindo uma coisa que está ali na sua frente. Não estou dizendo que é errado você aprender com partitura, mas eu digo sempre que você deve fazer isso em um segundo momento, depois que você já toca. Claro, você vai ter que aprender já de forma correta ou ideal. Eu gosto de dizer que é ideal. Aprende já de uma forma ideal porque é prático. Você começa a sentir os resultados, começa a desenvolver a percepção musical. Aí você começa a preencher com teorias mais profundas. Tem gente que vai dizer assim, Ah, mas uma pauta simples é fácil de aprender. Sim, é fácil de você aprender, mas é difícil de você desenvolver a percepção para a música. Vai ficar difícil de você criar uma identidade para a música. Vai ser fácil de você copiar a música. E pode ser. Se você quiser só ser uma pessoa que está tocando a mesma coisa ali, tudo bem. Tudo bem. Cada um tem o seu gosto. Mas quem me segue sabe muito bem que eu tenho o meu posicionamento. E o meu posicionamento é esse. Sim, eu tenho me aprofundado cada vez mais. Sim, eu vou começar a estudar um pouco mais de teoria mais profunda para mim como músico. Mas aqui na Músicos Autênticos eu vou manter exatamente a mesma postura que eu sempre tive. Porque é o que dá resultado. É isso que os nossos alunos precisam. Nossos alunos não precisam de um monte de recursos que eles não vão usar agora. Eles gastam muita energia em uma coisa que eles só vão conseguir aproveitar isso lá na frente. Você tem que gastar energia agora, de uma forma prática, que você já possa estar lá dentro. Vamos pegar um conceito prático também? Outro conceito prático. Ah, eu estou começando a minha vida? Eu vou fazer o seguinte. Eu já quero construir a minha casa bonita. Vou deixar ela assim, é um luxo. Vou deixar a minha casa, enfim, é um palácio. Vai ficar uma coisa maravilhosa, linda. Aí eu te pergunto. Você tem estrutura para isso? Se tu não tiver estrutura para isso, se tu estiver arriscando, pode acontecer de você criar uma base gigante e deixar a obra a ver navios um dia. Porque você não vai ter como manter isso. É como se eu tivesse criado uma base gigante para uma mansão, sendo que eu ainda não tenho condições de manter um quiosque nos fundos. Qual que é a minha recomendação nesse caso? Você vai sim entrar para a sua casa, você vai sim fazer a tua construção, mas você vai andar com os teus recursos. Não estou dizendo que você não vai conseguir um dia chegar lá na tua mansão. Mas comece pequeno, comece devagar. Você vai fazer o que? Você vai fazer ali a caixinha, bota ali mais uma parede na frente, umas divisóriasinha, fecha aquele negócio, tu está dentro da tua casa. Com pouco recurso, tu está dentro da tua casa. Aí sim. Aí se tu já está ali, já está despreocupado com essas outras coisas, sei lá, aluguel, o que for. Aí que tu vai começar a planejar e trabalhar em cima da tua mansão, se tu quer chamar isso de mansão. Se não estiver tranquilo para ti, se você não estiver satisfeito com o que você construiu até o momento. Essas analogias que eu faço servem porque são coisas práticas do dia a dia que eu consigo trazer para dentro aqui do nosso pensamento musical. Eu sempre digo, cuida da tua base, mas de uma forma prática. A base é muito importante. Eu vou chegar com objetivos. Eu criei uma pequena base, que é o suficiente. Construi a minha primeira casinha aqui, eu estou dentro dela. Quer dizer o que? Que eu construí minha primeira basezinha pequena e aprendi a tocar a primeira música. Agora eu vou fazer o que? Eu vou por partes, eu vou agora construir mais uma peça ali na frente. Aí eu vou fazer mais uma outra coisa aqui, vou fazer outra coisa ali. Você já está construindo, está fazendo a sua construção aos pouquinhos. Por que é importante uma metodologia? Porque é como se você tivesse comprado o projeto para você executar depois. Então você já tem o projeto de tudo. A diferença é que você vai começar nos lugares em que você não precisa desembolsar demais, que você não precisa gastar muita energia. Se não, você gasta muito no início e depois não tem mais dinheiro para manter. Ou seja, você gasta muita energia e motivação no início e depois não tem mais paciência de manter. Porque vai estar muito longe de conseguir chegar no teu objetivo.